Fala Fiel, eu sou o Deco e eu sou o Guta e hoje tivemos o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana que o Corinthians conheceu os seus adversários, seus possíveis adversários e o seu chaveamento para a reta final dessa competição que o corinthiano tanto deseja ganhar, mas vimos que não vai ser fácil. A gente que sonhava em pegar um dos playoffs da Meiuca, um playoff CD, que a gente não queria nem o H, que é o melhor dos piores da Libertadores e nem o H, que é o melhor dos piores da Sul-Americana. Calhou que a gente pegou o H, a gente provavelmente vai enfrentar o Bragantino, pode ser também que venha o Barcelona de Guayaquil, mas de qualquer jeito a gente mais uma vez não tem sorte em sorteio. E a gente trouxe esse vídeo aqui para vocês para a gente conseguir contextualizar um pouco do regulamento da Sul-Americana, que muita gente não sabe como que vai funcionar a partir de agora e também mostrar quem são os adversários do Corinthians e como essas equipes vêm para esse confronto, como vem o Bragantino, como vem o Barcelona de Guayaquil e assim por em diante, os possíveis adversários das quartas, da semifinal e também já projetando uma possível final para o Corinthians, que é o que é bem difícil de acontecer, mas temos que manter sempre a esperança. A Sul-Americana acabou sendo postergada, muito por conta da realização da Copa América, que vai ter agora, então só no meio de julho vai acontecer os playoffs. Que lembrando que a gente falou do regulamento, os primeiros colocados já se classificaram para as oitavas e os segundos colocados da Sul-Americana vão enfrentar os terceiros colocados da Copa Libertadores. Então eles jogam e a partir daí eles enfrentam o adversário, por isso que o Corinthians enfrenta ou o Bragantino ou o Barcelona de Guayaquil. E aí por conta disso, a primeira data é acho que 14 de julho e a outra na semana seguinte, eles vão enfrentar pelo playoff e só no meio de agosto vai ter de fato as oitavas de final. Então acho que é importante falar do Corinthians em si, porque vai ser logo depois de uma janela europeia que a gente sabe que é muito forte e o Corinthians tem preocupações, né? Porque a gente já viu que em termos de elenco o Corinthians ainda é muito fragilizado, tem um banco de reservas muito curto e que tem risco de perder peças importantes, inclusive talvez a mais importante nesse começo de ano que seja o Wesley nessa próxima janela aí. É, a gente tem que analisar porque é um momento crucial. Se muita gente olhou esse sorteio do Corinthians na Sul-Americana e ficou preocupado, que tem que ficar, porque o Corinthians ele acaba ficando do lado mais forte, disparado da Sul-Americana, tem sim azar nesse sorteio, poderia vir adversários mais fracos, mas... É, pode refletar Fortaleza, Haas, Atlético Paranaense... A gente vai passar por tudo isso já já. Mas também tem que analisar que existe um tempo, existe um intervalo para o Corinthians voltar a disputar esse campeonato. Ah, tem mais de dois meses até a próxima fase. Sim, o Corinthians agora está no momento que... No momento que estamos gravando esse vídeo, o Corinthians perdeu o último jogo para o Botafogo, que é a realidade que estamos vendo no momento, mas o Corinthians vem de uma boa classificação na Sul-Americana e está classificado na Copa do Brasil. Tem dois meses agora para preparar esse time, melhorar o coletivo com as peças que já tem e também tem que fazer uma boa janela. É que o Deco adiantou já. O Corinthians tem agora um mês de julho que é essencial trazer jogadores, que a gente viu na partida do Botafogo como que faltou, por exemplo, ter opções do banco de reservas para o meio campo, ter opções do banco de reservas para o ataque. E esse meio de ano para o Corinthians tentar encaixar, para o Corinthians tentar trazer novas peças e segurar esse elenco, que também é importante, como segurar o Wesley, que não vai ser uma tarefa fácil, é crucial para o Corinthians ter um futuro no Sul-Americano. E principalmente por isso que você falou, que a gente falou muito também depois do jogo do Botafogo, que a gente trocou a ideia que o Corinthians hoje no banco não tem nenhum jogador que mude jogo. Tem jogadores que podem até entrar, fazer uma boa partida, fazer uma certa diferença, mas assim, aquele cara que entra e faz uma fumaça, que muda o jogo, que dá um ritmo muito acima, é difícil. A gente viu que entrou Romero, entrou Mosquito, pode entrar eventualmente Pedro Raul, Fausto Vera entrou também. E não são jogadores que mudam o patamar do time. E falta muito isso. Falta isso para o banco do Corinthians principalmente. Porque apesar de a gente ter um bom 11, tem partidas que não funcionam e tem que mudar. E tem que mudar e essa fragilidade hoje é muito evidente. E a janela de fato vai ser muito importante para ver se o Corinthians pode ir longe nas competições. E a gente analisou o sorteio da Sul-Americana agora, falando especificamente desse campeonato. Que cara, o Corinthians tem uma chance grande de enfrentar o Bragantino nas oitavas de final. A gente vai trazer daqui a pouco um comparativo das duas equipes, tanto de Barcelona do Equador, tanto do Bragantino. Mas não só isso. Pode enfrentar Bragantino, pode enfrentar Fortaleza. E tem chance de na mesma chave ainda cair o Inter, o Grêmio. E já tem certeza que o Atlético Paranaense, se passar dos playoffs, vai estar na mesma chave. É Inter ou Grêmio que cai na nossa chave. Não dá para cair os dois. Dá para cair os dois. Tem chance de cair os dois. Então é complicado, cara. É complicado porque são adversários fortes. E o Corinthians vai enfrentar possivelmente adversários do Campeonato Brasileiro. Sendo que em sete rodadas de Campeonato Brasileiro a gente ganhou apenas uma. A nossa grande dificuldade esse ano é o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o Paulista era outro time, era coisa completamente diferente. Mas Copa do Brasil, Sul-Americano e Corinthians saem bem. E quando enfrenta a time brasileiro. E que é aquele jogo que é realmente passar uma prova de fogo e a gente vem falhando. A temporada inteira, só ganhando o Fluminense de jogo grande. A gente vai ver no Paulista também, porque além do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians só tem uma vitória contra a time de Série A. No Campeonato Paulista também o Corinthians perde para o São Paulo e empata com o Palmeiras. E contra o Bragantino não joga, porque a gente cai no mesmo grupo. Papo reto. Mas é assim, é uma realidade complicada. Eu acho que o Corinthians, nesse sorteio, precisava fugir dos times brasileiros. E de um ou outro ali, fugir do Boca Juniors sempre é bom também. Pela pressão que é jogar na Alabon maneira. E acabou que não conseguiu. Acabou que pegou um sorteio bem difícil. Sim, de qualquer jeito a gente vai analisar aqui agora. Mas não é nenhum bicho papão. A gente sabe que tem total capacidade de vencer o Bragantino. Principalmente decidindo em casa, que vai ser muito importante também. O Barcelona de Guaquil também não é nada demais. Não é nada de você tremer. Mas obviamente são confrontos difíceis. São confrontos difíceis. E daqui pra frente, já foi a fase de grupos. Daqui pra frente vai ser só pedreira. Mas é um bicho. Não dá pra escolher adversário. Eu não consigo colocar o Corinthians como favorito no Bragantino. Não, eu também não acho. Eu também não acho. Mas não é um adversário que o Corinthians tem que tremer. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Apesar de ser um bom time, tem dois meses de preparação. E decidindo em casa ainda, tem a obrigação de pelo menos fazer um bom jogo. Não dá pra ser eliminado de forma vexatória, como foi, por exemplo, contra o Fortaleza no passado. E se a gente for pensar em, pelo menos em questão de logística, temos aí uma dualidade. Porque se o Corinthians acabar enfrentando o Barcelona de Guaiaquil, tem uma logística ruim. Porque é no Equador, tem altitude, é longe, é muito tempo de viagem. Mas o Bragantino, apesar de ser um time difícil e um time que tá bem atualmente e vem de boas atuações, é um time que você vai jogar ali no interior e você, pô, é meia hora, 40 minutos e tá em Bragança. A logística é tranquila. Tranquilo. O torcedor pro time é bem tranquilo. Vamos já começar a passar o panorama dos dois times, então? Vamos passar. Então, começar com o Barcelona de Guaiaquil, que foi o terceiro lugar no grupo de São Paulo. Teve só uma vitória contra o Cobressal, aquele mesmo Cobressal que o Corinthians enfrentou em 2016, que meteu 6x0 com aquele golaço do Marloni. Só conseguiu vencer esse jogo, empatou outros três jogos, incluindo um 0x0 contra o São Paulo no Morumbi. E depois disso, já empatou contra o Cobressal também, empatou contra o Talheres e perdeu outros dois jogos. É o pior dos terceiros colocados da Libertadores e vai enfrentar agora o Bragantino, tendo que decidir a vaga fora de casa. Cara, a gente vê um jogo do Barcelona contra o São Paulo, por exemplo, aqui em São Paulo, que foi um jogo melhor. É um jogo que o Barcelona consegue se defender bem, consegue evitar que o São Paulo... Tem contra-ataques, evitar que o São Paulo chegue muito à sua área. Mas do resto, foi uma campanha muito fraca do Barcelona da Libertadores. Que nem o Deco falou, foi o pior terceiro colocado. Vem como o pior time da Libertadores em relação à campanha no momento para a Sul-Americana. E é um time que teve dificuldade e até mesmo contra o Cobressal. Que é um time muito fraco, só fez um ponto contra o São Paulo. E que foi a única vitória do Barcelona na competição. Deu apenas de 2x1 em casa. Então, assim, é um time que não fez uma boa campanha. Nem mesmo fez valer a altitude. Porque o Barcelona não ganha nem do São Paulo, nem do Tardieri de casa. E do São Paulo tomou um passeio. É 2x0 e poderia ter sido muito mais. São Paulo jogou muito bem a estreia do técnico deles, do Zubeldia. Mas é um time que no campeonato local, que a gente entende que é um pouco mais fraco. Claramente, campeonato equatoriano. Mas está em segundo lugar. Está atrás o Del Valle, que a gente sabe que é a grande potência do país nos últimos anos. Um ponto acima da LDU. Mas é o segundo colocado. No campeonato nacional não passa vergonha. Não faz feio. Mas na Libertadores, se o Barcelona passar do Bragantino, dá para esperar um time que a gente consegue bater de frente. Porque o São Paulo bateu de frente legal e ganhou. O Tadiev bateu de frente legal e ganhou um jogo e empatou outro. Não é um time que tem grandes estrelas e que vem em uma boa fase. A principal estrela, talvez o principal jogador seja o Rojas, que o Igor Vinícius acabou machucando e machucando muito feio no jogo. Não sei se até lá ele vai estar disponível, mas enfim, não é um time estrelado de jeito nenhum. E só a título de curiosidade, a gente está olhando bastante para baixo, que tem colinha, tá rapaziada? É difícil lembrar de tudo assim de cara. Só que o Corinthians tem só um jogo na história, quando o Barcelona de Guayaquil meteu 5x1 em 1966. Assim, é só a título de curiosidade mesmo, que o retrospecto está ótimo. Se manter assim, está ótimo. E para quem gosta também do lance, além das curiosidades da superstição, das famosas leis do futebol, podemos ter uma lei do ex. Porque o zagueiro Félix Torres jogou no Barcelona de Guayaquil, teve muito destaque lá inclusive. Foi lá que ele apareceu para o mundo do futebol, o segundo clube dele na carreira. E é um jogador que assim, cara, se o gol do Félix está demorando para sair cada vez mais, talvez seja um jogo desse de lei do ex, talvez falte isso. E até porque ele vai estar um belo período fora do time, caso a gente frente o Barcelona de Guayaquil, que ele vai disputar a Copa América e deve ficar aí alguns jogos fora. Sim, mas só para então a gente sintetizar o Barcelona de Guayaquil, complementar, um clube que está bem no campeonato local foi mal na Libertadores, mas se vier esse adversário, complica um pouco na questão da camisa, porque o Barcelona de Guayaquil tem uma certa tradição, já chegou em final de Libertadores, já chegou em algumas semifinais, mas é que um time que de qualidade, se conseguir um bom resultado fora de casa, tem total chance de passar e tem até uma obrigação de passar em casa. Porque não é um adversário tão qualificado assim, a gente falou da Libertadores, foi o pior que se classificou até o momento, porque temos jogos atrasados, a gente pode mudar, mas é verdade, está definido. E cara, esse é um adversário que pode complicar no lance da altitude, da camisa, mas de qualidade o Corinthians tem a obrigação de passar, o que eu vejo diferente do Bragantino. E é muito rosto a gente analisar, porque a gente fala que o Corinthians tem que se reforçar, é difícil pensar que esses times também não vão se reforçar na janela, que não vão fazer algum esforço para tentar continuar firme nas competições, e até porque o Barcelona de Guayaquil, pós Copa América também, deve contar com alguns reforços. Mas passando agora para o Bragantino, que é o outro adversário, o Bragantino e o Barcelona se enfrentam, o Bragantino vai pegar o Corinthians. O melhor segundo colocado, que acabou caindo no grupo do Racing. Eu arrisco dizer que em qualquer outro grupo o Bragantino teria se classificado em primeiro, talvez, só para o Corinthians não teria se classificado, mas realmente só por conta de ter caído no grupo do Racing, que foi o melhor primeiro colocado, acabou caindo em segundo lugar, e um azar do Corinthians enfrentar logo eles. É um azar do Corinthians, porque se a gente for parar para pensar, o Bragantino, apesar dele oscilar nos últimos anos, ele tem um projeto desde que a Red Bull comprou, virou ali a SAF do Bragantino. É desde 2018, né? É, começou em 2019, que o Bragantino sobe. E, cara, desde lá o Bragantino tem resultados expressivos. Por ver, já classificou para Libertadores, o Bragantino inclusive já foi finalista do Sul-Americano, o Corinthians nunca foi finalista na história, o Bragantino já foi, foi contra o Atlético Paranaense, perdeu em 2021, foi vice-campeão em 2021. E o Bragantino, essa temporada, se muita gente não bota fé, porque o ano passado brigou ali pelo título do Brasileirão, mas não tem nenhum grande nome, a gente acostumou de ver o Bragantino com o Claudinho, o Arthur. E esse ano, apesar de não ter uma grande estrela, é um time que está bem encaixado, cara. Se a gente for analisar as campanhas do Bragantino, é um time de semifinal de Paulistão, que perde para o Santos, mas que passa em primeiro no grupo do Corinthians e passa até com uma certa tranquilidade. É um time que está nas oitavas de final da Copa do Brasil sem sofrer tanto, está ali de boa, nas oitavas de final já se classificou. E na Sul-Americana, 13 pontos, perdeu somente num jogo que foi para o Racing, que foi o melhor time da Sul-Americana até o momento, perdeu de 3x0, mas ganha no Brasil de 2x1. E é um time forte, cara. No Brasileirão, só uma derrota que perde para o Bahia. Está ali no G6 do campeonato. Vai fazendo um bom ano, o Bragantino. É difícil. Jogar contra o Bragantino é difícil. E assim, eu não sei se você tem essa mesma impressão, ou você aí que está assistindo, eu tenho a impressão que o Bragantino é um time meio ioiô. Que toda temporada tem momentos que vai muito bem voando e momentos que está muito mal. Então, realmente, eu me encordo no Bragantino, mas tendo que analisar pelo momento, onde eles de fato estão bem, eu desacredito que não passe o Barcelona. Eu acho que realmente o mais provável é que a gente enfrente o Bragantino por ter um time realmente muito superior. Sim, eu acho que o que pode pesar contra o Bragantino talvez seja a tradição. A gente já viu que o Bragantino, muitas vezes, conseguiu chegar em fase de grupos de Libertadores, deu uma pipocada. O Bragantino quase sempre tem times melhores e perde o jogo. O ano passado foi eliminado por Goiás na Copa do Brasil, em casa. Então, assim, dá para imaginar que o Bragantino vai passar pela força do time, mas a gente tem que contar também que às vezes a camisa pesa nessas competições. E o Bragantino não tem uma camisa pesada. Tem um projeto bom, mas uma camisa pesada não tem. E se pesar, de fato, não passa nem do Barcelona que dirá do Corinthians. Se for só por peso de camisa... Sim, mas aí a gente não dá para contar também. Não dá para contar com isso. O retrospecto recente do Corinthians contra o Bragantino é muito ruim. Sim. O Corinthians perdeu os últimos quatro jogos para o Bragantino. Não, não está errado. Os últimos quatro jogos o Corinthians perdeu para o Bragantino. Todos de 1 a 0. Todos de 1 a 0. E a nossa última vitória foi em 2022 com o gol do Mosquito ali na arena. Foi um ano que ele se deu muito bem. A gente ganhou todos os jogos do Bragantino de 1 a 0. Sim. Só tem 1 a 0 nessa parada. O que complica, o que me preocupa, porque se é 1 a 0 lá e 1 a 0 aqui, dependendo de para quem for, é pênaltis. É. E aí a gente pode ver talvez a primeira disputa de pênaltis sem o Cássio. Imagina. Nossa. Seria muito complicado. Mas, cara, o Corinthians, pensando num parâmetro de oitavas de final, se deu mal. Se deu mal. A gente viu o Atlético Paranaense, que passou em segundo. Pô, quando isso é uma campanha melhor, o Atlético Paranaense pode pegar o Belgrano nas oitavas. Zero pedreira. O Cruzeiro tem uma indefinição, talvez seja um Boca Juniors da vida, mas tem chance de pegar um time mais fraco também, está numa chave um pouco mais tranquila. Então, o Corinthians, sem sombra de dúvidas, dois times brasileiros na Sul-Americana no momento, do que já está definido, foi o que pegou a maior pedreira. É, então, é difícil isso, porque a gente ainda vive muita indefinição por conta dos jogos atrasados de Grêmio e Inter. Então, pode acontecer muita coisa ainda de time que vem de Libertadores, o time que vai se classificar na Sul-Americana. Amanhã acontecem esses jogos, então, já deve ter um parâmetro um pouco melhor, mas, por enquanto, está muito aberto. Pode vir muito time do nosso lado da chave, muito, muito. Always Ready, Rosário Central, Grêmio. Vamos pegar para analisar? Então, vamos puxar aqui o chaveamento do Corinthians na Sul-Americana. A gente deu uma analisada já em Barcelona e em Bragantino, que vão ser os adversários das oitavas de final. Agora, para umas possíveis quartas. Agora, para umas possíveis quartas. Aqui é tudo suposição, gente. A gente sabe que o Corinthians tem que remar muito para se classificar, mas vamos analisar que se o Corinthians passar para as quartas, vai pegar tais adversários na semi e também mapear uma possível final do Corinthians. Se a gente for parar para pensar nas quartas, como que a Sul-Americana ainda tem os jogos atrasados e não está definido, justamente por esse modelo que a gente comentou de definir o chaveamento dos playoffs como o melhor da Libertadores, como o pior da Sul-Americana e assim sucessivamente, precisa ter essa definição. Por isso que muitos times podem acabar vindo no caminho do Corinthians. Para as quartas de finais, a gente tem uma certeza que um dos possíveis adversários do Corinthians é o Fortaleza de Voivoda, que eliminou o Corinthians no ano passado, que é um adversário muito complicado. E que é outro time que assim como o Bragantino tem um projeto, antigo, bem encaixado e que tem um bom time. O Fortaleza está há muitos anos sendo pedra no sapato, não só do Corinthians. Tinha muitos times no futebol brasileiro. E também vale lembrar que já foram eliminados a Copa do Brasil. Então o foco na Sul-Americana é ainda maior. É verdade. Bom ponto, bom ponto que você levantou. E o Corinthians, a nossa última participação na Sul-Americana, a gente foi eliminado para eles e eles são os atuais vice-campeões. Então é um time que tem muita força. tem muita força. E aí complica bastante porque nas quartas de final a gente pode ter o Fortaleza e uma gama de adversários que são o Racing do Uruguai que estava no nosso grupo que aí eu acho que é um adversário um pouco mais frágil e que a gente pode sim passar. LDU que no momento é esse o confronto. Racing e LDU é o confronto do Playoff G no momento. LDU é o atual campeã da Sul-Americana inclusive. Só que por conta da indefinição dos campeonatos podemos ter outros participantes como Inter, Delphine e Always Ready podem se classificar como o pior da Sul-Americana o pior classificado da Sul-Americana ou Rosário Central e Grêmio também podem passar como o segundo melhor ali da da Libertadores e podem fazer uma quarta de final contra o Corinthians. A gente vê que desses que a gente falou quem que você fica confiante e fala não, aqui a gente passa é Delfim e Racing do Uruguai. LDU é jogo complicado o Inter é complicado o Grêmio Always Ready é nosso carrasco então a gente já fica preocupado também apesar de que é um time muito frágil é obrigação ganhar Rosário Central o time argentino chato muito chato que deu trabalho também na Libertadores então assim é ouço você olhar com áreas de confiança principalmente pelo que a gente viu o Corinthians jogar porque a gente não pode só considerar a Sul-Americana se fosse só a Sul-Americana a gente tava grandão achando que é favorito e isso é aquilo mas não é a realidade até porque a gente enfrenta aniversários de nível maior vai lembrar que na fase de grupos o Argentino Junior joga boa parte dos jogos do time em reserva o Racing do Uruguai apesar de ter ido muito bem fez uma baita campanha um time de meio de tabela no Uruguai e pô o Nacional era lanterna até esses dias não sei talvez ainda seja lanterna do Paraguai então era um grupo muito fácil muito fraco e o Corinthians passou fez o que tinha que fazer consegue passar em primeiro consegue passar jogando bem muitos dos jogos mas agora cara a gente tá falando aí de Bragantino Fortaleza Internacional Grêmio quatro adversários pelo menos até as quartas quando você pode enfrentar que estão na Serie A a gente tá falando da LDU que é atual campeã Rosário Central que é time da Argentina time da Argentina a gente sabe que sempre é complicado enfrentar adversários com altitude como o Osureri então nas quartas de finais o Corinthians já pode pegar pedreira aí a gente já vai olhando também pra Semi que o adversário mais indigesto provavelmente que é o Racing que é o melhor time da Sul-Americana tá lá também é o único time que pode fazer o Corinthians ter que decidir fora de casa uma partida porque por a gente ter tido a segunda melhor campanha da Sul-Americana a gente vai decidir todos os jogos em casa exceto contra o Racing então numa eventual semifinal seria também muito duro ter que decidir fora é um fator que a gente sabe que vai ajudar demais a gente viu na Copa do Brasil do ano passado como foi importante pra reverter todos os jogos pra gente conseguir se classificar até a semifinal e a gente foi eliminado justamente tendo que decidir fora de casa exatamente pode ser com o Racing que a gente tenha o único momento decidir fora de casa até porque o Racing é um time que já tá confirmado do nosso lado da chave ele já está do nosso lado e se for avançando vai chegar a semifinal assim como o Belgrano que é um time argentino que passou em primeiro no grupo do Inter que venceu o Inter de virada inclusive não perdeu pro Inter vence aqui no Brasil na Arena Barueri e empata lá na Argentina por 0x0 no primeiro jogo então cara é um time que apesar de não ser tão forte vem com boas credenciais da fase de grupos e aí podemos ter ou o Atlético Paranaense ou o Serro Portenho que vão se enfrentar nos playoffs pra ver quem enfrenta o Belgrano nas oitavas de final se o Atlético Paranaense passar é mais um time que pode estar no caminho do Corinthians na semifinal e que não tem como falar que não tem tradição é bicampeão é finalista de Libertadores é campeão brasileiro campeão de Copa do Brasil e vem fazendo ótimas campeões nos últimos anos inclusive o ano de 2024 do Atlético Paranaense é muito bom então assim é complicado de fato tudo bem que ainda não estão classificados na Copa do Brasil tem que reverter contra o Ipiranga mas aparentemente é um jogo tranquilo que o Atlético Paranaense vai classificar sim e o Atlético Paranaense inclusive se for de tradição eu não acho absurdo colocar entre os mais tradicionais se não o mais tradicional na sul-americana dentro da sul-americana muito provavelmente dos brasileiros é mais tradicional sim e duas vezes campeão não tem muito o que falar do Atlético Paranaense tem um time forte é muito complicado jogar na Arena da Baixada e pode estar no caminho do Corinthians além desses três porque o Belgrano e o Racing são confirmados ou o Atlético Paranaense ou o Seu Portenho também vão estar um desses dois aí a gente tem as suposições que vai depender do chaveamento e dos jogos que vão acontecer que são o próprio Rosário Central que pode estar lá Grêmio o Atipato que está jogando a Libertadores está no grupo do Grêmio e aí temos que podem vir da sul-americana o Inter o Delfim e o Racing do Uruguai mais ou menos parecido com as quartas pode adiar um pouco os confrontos talvez dependendo dos resultados a gente não pegue um Inter da vida um Grêmio em umas quartas mas a gente pode pegar na semi então não muda nada porque a gente pode escapar deles nas quartas mas pode aparecer na semi então é muito complicado a tendência inclusive é que Inter e Grêmio fiquem do lado do Corinthians para isso não acontecer a gente supor aqui o Inter terá que ganhar ou ser eliminado ou ganhar os dois jogos e ganhar por uma boa margem de gols e aí subiria bastante e aí tem que olhar para o Grêmio também que pode ainda se classificar na Libertadores ainda depende muito disso também e pode classificar em primeiro pode primeiro, em segundo então aí a gente depende de boas campanhas de Grêmio e Inter tanto o Inter Nacional-Americano quanto o Grêmio na Libertadores para a gente se livrar dos dois o que seria muito bom se livrar dos dois e aí já olhando para uma possível final a gente tem do outro lado a chave Cruzeiro o Cruzeiro que infelizmente hoje é de Cássio e que aparentemente vai fazer uma grande janela o Cruzeiro promete muito trazer muitos reforços e transformar esse time realmente em outra coisa que é completamente diferente do time que disputou a primeira fase e que ainda assim conseguiu passar em primeiro colocado ainda tem Boca Juniors que a gente sabe que é chato mas que também é nosso filho vale lembrar isso também vale lembrar mas é um time de extrema tradição e que é muito ruim ter que jogar contra eles tem Lanús e Independiente Del Valle também que são dois times chatos Independiente Del Valle principalmente que a gente penou para eles nos últimos anos cara e é bom isso porque se o Corinthians pegou um lado muito difícil pelo menos a gente escapou de alguns adversários o Cruzeiro para o seu semestre deve ser um grande time pelo que a gente vê de especulação e também por ter o Cássio não seria bom enfrentar o Cássio o Boca é bom esse lance do Boca porque mesmo que dê algum bagulho do Corinthians chegar na final Corinthians e Boca na final aconteceu pelo menos a gente vai jogar na Alabão maneira pelo menos é um campo neutro é campo neutro e aí tem o Del Valle que são os dois times também que podem complicar um pouco mais o outro lado o Del Valle o Del Valle que também tem história na competição é bicampeão também é bicampeão é um clube que sempre complica os brasileiros e já complicou o Corinthians algumas vezes não só uma vez então pelo menos a gente fugiu desses times mas cara não dá pra falar que alguns dos favoritos não estão do lado do Corinthians porque estão sim e assim analisando tudo obviamente a gente fica preocupado de ter que enfrentar vários times bons a gente falou muita coisa ainda tem muita coisa indefinida o que deixa muito amplo pra gente conseguir analisar por ter que definir muita coisa em grupo de Grêmio e Inter ainda só que assim rapaziada olhando para o Corinthians são sete jogos até uma final são sete jogos são sete decisões que são só daqui dois meses praticamente então dá bastante tempo de encaixar esse time de analisar os adversários de pensar muito bem como vai jogar de pensar essas estratégias definir em casa os jogos que vai ser muito importante pra conseguir eventualmente chegar numa final e vencer a inédita sul-americana e aí a gente tem que analisar alguns pontos que o Corinthians precisa melhorar e sinceramente eu acredito que essa evolução pode acontecer porque o Corinthians apesar de penar no campeonato brasileiro com o Antônio Oliveira nitidamente já tem uma evolução já tem uma evolução de Mano Menezes pra Antônio Oliveira já tem uma grande evolução e do começo do Antônio pra agora eu também já vejo uma evolução pra mim é um time mais equilibrado um time mais pronto aí agora tem um mercado de transferências que o Corinthians precisa se contratar e a gente vai trazer um vídeo pra vocês aqui no YouTube e outras redes sociais sobre o mercado da bola do Corinthians quem que vai vir quem que não vai o que o Corinthians precisa contratar pra realmente reforçar esse time pro segundo semestre e também o Corinthians ele precisa ter uma constância maior tanto em torneios internacionais quanto fora de casa porque se a gente fala de decidir em casa e que é muito bom a gente viu no passado na Copa do Brasil o Corinthians não ganhou nenhum jogo fora de casa nenhum mas dentro de casa conseguiu reverter ganha todos os jogos dentro de casa e consegue se classificar mas também é importante lembrar que classifica todos nos pênaltis sim não é como se reverter esse resultado e é isso aí ganhamos e passamos toda vez teve que resolver nos pênaltis e graças a Deus a gente tinha cação nas ocasiões agora a gente não tem mais mas isso mostra que em casa pelo menos a gente tem uma força fora de casa o Corinthians não tem uma força nos últimos anos esse ano também segue com essa sina porque o Corinthians contra o Oliveira perde duas só em casa pra Botafogo e pra Ponte Preta e fora de casa incontáveis derrotas nem sei quantos números de derrotas que a gente perdeu fora de casa é um número bem alto então o Corinthians precisa melhorar até porque a gente está vendo aqui possíveis adversários de jogar em altitude de jogar contra times que fazem pressão em casa não é fácil jogar na arena na Baixada por exemplo se a gente chegar numa semifinal não é fácil jogar no Beira Rio numa arena do Grêmio não é fácil jogar na altitude do Always Ready tem que definir fora contra o Racing que a gente já teve que fazer em Sul-Americano inclusive a gente passou passou nos piantos mais uma vez o Cássio brilhou mas a gente sabe também que é muito difícil o time dos caras é bom até porque 17 a gente também foi eliminado também foi eliminado por um retrospecto que é de uma vitória e uma derrota então cara precisa melhorar esse retrospecto mas sinceramente a gente conversou muito no off que a gente esperava que o Corinthians fosse longe da Sul-Americana na última semana que a gente botava muita fé e eu continuo acreditando ficou mais difícil o lado é complicado mas cara o Corinthians está bem na competição tem sim condições de se reforçar e esse time o time do Corinthians não é um time ruim tem condições de encaixar falta peças falta alguns jogadores maturarem mas dá para sonhar que esse time vai evoluir tem margem de evolução tem como melhorar então é isso aí rapaziada essa é a nossa análise dos possíveis confrontos do Corinthians para a Sul-Americana espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like e compartilhar e deixar aqui embaixo também o que você achou do sorteio o que você acha desse caminho quem você acha que o Corinthians vai enfrentar nas próximas fases e se você acha que dá para ganhar essa Sul-Americana então valeu tamo junto e vai Corinthians vai Corinthians